Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 estratégias muito top pra CV11 Pra você cansar de dar PT, velho, cada ataque aqui é mais brabo que o outro É só você assistir todos e você treinar, velho Tem uns aqui que é mais fácil, uns mais complicado, que exige bastante treinamento Mas quando você aprender a utilizar qualquer um deles, já era, vai virar um PTZero Então se você gostar, já deixa seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais Inscreva-se no canal e você não for inscrito Então bora lá, só você observar aí como que é utilizado as variações E escolher a que você gostar mais, cara, e treinar Vale a pena treinar essas variações aqui, porque qualquer uma delas, cara Se executado certinho, é PT na certa Então bora começar aqui, eu vou começar com esse ataque aqui, velho Que eu utilizei nesse layout, olha que layout doença Conforme a variação que utilizar, passa mal pra dar PT E eu utilizei essa estratégia aqui com golem, bruxa e lançadores Utilizando, né, oito terremotos, velho, PTZ, super fácil E com as duas TI multi, tá vendo? Mesmo as TI sendo multi, né, mas é muito eficaz, cara É só você fazer o mesmo estilo Eu vou começar com esse ataque aqui, ó, porque ele é simplesão de usar E tem layout, né, que é muito mais fácil de você utilizar essa variação aqui nele, né Do que esse layout doença aqui, ó Mas é muito forte, cara Pode utilizar em qualquer tipo de layout que você vai PTZ Igual que eu fiz a entradinha bem aqui, ó Joguei, abri aqui, né, pra ter acesso pra besta, pra essa TI E abri bem aqui, ó, pra ter acesso pra águia Como o CV tá aqui, eu fiz a entrada aqui, né, com o lança-castrópio e o lançador de tronco Bem aqui, ó Se eu entrasse aqui também daria, ó Eu poderia abrir aqui, né, e abriria aqui, ó E fazer a entradinha, né, com o lançador de tronco mais ou menos aqui, ó Ele vim batendo aqui, né, no rumo da águia Porque o CV tá aqui, tá vendo? Caso você tenha dificuldade, né, e não consiga utilizar os próximos ataques Velho, utiliza essa aqui, ó Que você vai passar o carro brincando Então bora ver aqui como que é a ideia do ataque, né E já dê seu likezão Ih, seu like ajuda demais Vai vendo aqui pra você ver o tanto que é fácil, cara Não tem segredo, ó Ó, abre, tá vendo? Pra ter acesso pras TI Se você não abrir pra ter acesso pras TI É a TI fritas bruxinhas, né Igual aqui, tá vendo? Essa TI aqui não precisa preocupar Porque as trovas que passar aqui, eu pego essa aqui, ó Ó, eu abri aqui, tá vendo? Agora um golem aqui no morteiro com as bruxinhas Outro golem aqui no canto Outro no meio com o lançador de tronco E o resto das bruxinhas em linha Ó, não tem segredo nenhum Entra com o lançador em linha, né E os heróis atrás do lançador de tronco Olha o tanto que é show Ó, todo mundo vai cair aqui, ó Os heróis pro mil Ó, tinha super ceba no veneno Usa o poder do gordião, né Tinha super ceba Joga o veneno e usa o poder do gordião E esses dois gelos Você pode ir congelando igual aqui, tá vendo? Como a TI aqui é multi A bruxinha que passa nessa lateral É essa TI que frita elas, ó Aí vai congelando, ó Essa aqui a rainha pegou Agora já era, velho As TI caindo, as TI multi Acabou, não segura mais não, ó O rei veio pra águia Agora só correr pro abraço Olha o tanto que é fácil de executar, velho Você vai usar tranquilo Sem nenhuma dificuldade, né E vai petezar, cara CV11 full Olha só, tá vendo? As bruxinhas espalham no layout Assim, invocando as caveirinhas E as defesas ficam tudo distraídas, ó E os heróis Os lançadores, ó Vão entrar sem tomar dano, tá vendo? O rei aqui tancando a torre de bomba E a torre do mago Ainda tem o poder do rei Tem o poder da rainha As bruxinhas aqui pegando aqui, ó Agora esse bonde que passar aqui, né Até alcance pegar as teslas Tá vendo, cara? O tanto que é fácil Pra atesar CV11 Se você tá com dificuldade E dar PT, cara Três estrelas no CV11 Utiliza essas estratégias Desse vídeo Que você vai imitar demais Ó, usa o poder do rei ali E já era, ó Swag e poder da rainha Não vai nem precisar usar o poder, ó Ó o tanto de caveirinha na vila Cara, uma estratégia mega fácil de usar E muita pelona É só fazer o mesmo estilo Mesmo se o layout for diferente Mas a ideia do ataque, né É a mesma E bora ver o outro ataque ali, ó Brabíssimo Olha aqui pra você ver Essa estratégia, cara Essa aqui no CV11 É brabíssima É a mais forte do CV11 O Alck Rogmine E olha só Sem utilizar máquinas Se você quiser PT-ZACB11 Tranquilamente Utiliza o Rogmine É muito apelão O perigo desse ataque aqui, ó É o castelo, cara Sempre faz um Alck Faz um Alck, né Dando direcionamento Porque, por exemplo Se você dropa o Rogmine Numa lateral dessa Tá vendo? Vai ficar uma lateral muito larga Você não vai conseguir, né Curar todo mundo Por exemplo Se a rainha passa só aqui, ó Aí você dropa Numa lateral dessa É bem perigoso Dá ruim Agora eu fiz um Alck aqui, ó Pegando essa Tei Multi Pegando a Ag Usou o Super QM aqui Usou o Super QM Pegou a Águia Pegou a Rainha Os Heróis Não precisa você preocupar, né Por exemplo Se a Rainha tá aqui, ó Não precisa fazer um Alck Pegando a Rainha Porque a Rainha, né Os Mineiros matam Preocupa com o castelo Alguma defesa forte, né Pode fazer pegando Ti Pegando a Águia Caso a Águia esteja aqui, ó Você poderia fazer o Alck O mesmo jeito E fazer a entradinha, né Onde pega a Águia mais rápido Mas tiver como você Pegar a Águia no Alck Melhor ainda, ó Vai vendo aqui Pra você ver o tanto que é show, ó Vai fazer a entradinha aqui Não esquece de deixar seu likezão aí Seu like ajuda demais O perigo de Alck, velho É o afunilamento Tá vendo que ele vai utilizar Um Baby e o Rei O Rei aqui, ó Tem que tomar cuidado, velho Se você solta ele muito próximo da Rainha E alguma defesa bater no Rei primeiro O que que vai acontecer? Se a Rainha não estiver tomando dano E o Rei tomar dano E estiver próximo Aí alguma defesa bater no Rei O que que vai acontecer? As curadoras vão vir Recuperar a vida do Rei E vai largar a Rainha Então toma cuidado Não soltar muito perto, né Senão é perigoso As curadoras ir pro Rei Mas igual aqui fica safe, ó Porque o Rei pega e o Rei desce, né E aí o Baby afunila E a Rainha entra nesse compartimento aqui, ó Porque não vai ter concessão por fora Tá vendo? Tanto que afunilou o filé Igual aqui Se o Rei não tivesse afunilado A Rainha viria pra essa lateral aqui, ó Onde o Rei veio Agora a Rainha pega Já usou um Super QM Ele vai vir bem aqui pra Torre Arqueira, né Porque aqui não tinha... Agora que as tesas subiam Agora se não tiver defesa igual nesse compartimento O Super QM, né O QM não vem Tá vendo? Ele vinha pra Torre Arqueira, ó Como subiu a tesa Se ele usar agora Já vai abrir essa camada, ó Ó Ó, abriu, tá vendo? Abriu bem na Rainha Porque o outro conseguiu abrir, tá vendo? Agora a Rainha, ó Usou um Mineiro aqui pra afunilar A Rainha já pega a Rainha inimiga Sempre é bom jogar a Fúria, ó Fúria, tá vendo? Jogou Fúria, pegou de boa Pega a Águia E agora invacionar o Castelo E espera pegar o Castelo, cara Senão dá ruim Ó, vai pegar a Águia Velho, olha o valor que deu, tá vendo? Ó, o Castelo Tinha Dragão Elétrico Joga o Veneno Tinha um Rei Aqui era até bom ter outra Fúria, né Mas ele vai congelar, tá vendo? Congelou o Rei e o Castelo Porque não tinha mais Fúria E agora vai entrar aqui com todo mundo, tá vendo? Agora aqui vai cair todo mundo nesse compartimento aí Então é um caminho estreito Usando o Poder do Gordião Consegue blindar todo mundo Olha o tanto que é forte, ó Usou o Poder do Gordião Blindando Aí depois vai curando, né Onde tem dano pro área Ó, subiu bomba gigante Ele já usou cura Ó, tinha duas bombas gigantes Cara, essa variação aqui é muita pelona Olha isso aqui Tá vendo? Tem, ó Curou de novo Ele podia ter esperado Nem precisava ter utilizado essa cura aqui agora Porque aqui a TI era alvo É alvo única, né Poderia deixar pra curar aqui, ó Nessa Torre do Mago Mas, velho Vai petezar sem a... Sem máquina E sobrando um monte de tropas, ó Congelou de novo Já era Só correr pra abraçar Rainha Viva aqui no algo Tá vendo? Ele tinha um poder E olha o tanto de mineiros De Corredores Vivos Guardião Vivo Cara, utiliza o Hog Mine Se você utilizar com a barraca Fica mais forte ainda Mas, caso você não... Não tenha, né Máquina Velho Dá pra utilizar sem máquina E você vai petezar Facilmente Olha o tanto de mineiros vivos Ó, Corredores Vivos Um monte de mineiros aqui Nessa lateralzinha Tá vendo? Olha o tanto que é show Rainha Viva Guardião Vivo Pode utilizar o Hog Mine Cara, que você vai imitar demais No CV11 Esse ataque aqui É mega pelão Velho Esse ataque aqui É muito forte Ó, o Lalum Fazendo aquele esqueminha Velho Pegando o castelo Com o feitiço de esqueleto É só você observar Como que é utilizado Cara E você treinar Esse ataque aqui É meio complicado Pra você Fazer esse esqueminha Pra pegar o castelo Tem que treinar bastante Cara Não dá ruim É utilizando o Trabuco também Ó, numa lateralzinha Ó, vai pegar o Morteiro E vai usar o Trabuco Pra pegar a Águia Ó o Trabuco Tá vendo? Pega o Morteiro ali E pega a Águia O esqueminha Joga Fúria Vai vendo, ó Fúria Um feitiço de esqueleto Joga um na TI E outro no castelo E a Invisibilidade Tá vendo? Joga a Invisibilidade Meio de ladinho Se você jogar no Meizinho Vai encobrir a TI E encobrir o castelo Tem que tomar cuidado Tá vendo? Precisa de 3 Invisibilidade Ó, pegou Tá vendo? Agora como pegou o castelo Como vai atacar com Lalu, né? Se não pegar o castelo Dá ruim E se deixar a rainha viva também Vai dar ruim Aí faz a entradinha Como ele destruiu o castelo As tropas não vão sair Agora faz a entradinha Pra pegar a rainha inimiga, né? Aí já era, velho Se você treinar, né? O perigo desse Pegar o castelo com o esqueleto É você jogar a Invisibilidade errada Você jogar em cima Você demorar, né? E tiver alguma defesa Que ripa os esqueletos Aí se não destruir o castelo É perigoso dar ruim Agora faz a entradinha Tá vendo? Pega a rainha Acabou, velho O que ripa o Lalu, né? Já ele pegou O castelo A águia E a rainha inimiga Agora vai dropar aqui No CV, ó Pegando as torres do mago, né? E tá direcionado Ou o drop do balões Cara, é muito forte E eu tava olhando ele Utilizando uns ataques aqui, velho Todos os lealtes Ele tava apetezando Teve um que ele errou ainda A Invisibilidade Ele demorou jogar a Invisibilidade E tinha uma Teimuth Próxima E ripou os esqueletos Mas mesmo assim, né? Aí ele fez a entradinha Pegando a rainha E pegando o castelo também Mesmo se der errado Você ainda consegue salvar, né? Porque você faz a entradinha Com os heróis Olha o tanto que achou, ó Agora dropou Ele pega Balão Foguete Num Trabuco Olha o direcionamento Agora só ir acelerando Ó Se tiver muito dor É a Teimuth Por exemplo Se aquela Teimuth Fosse Múlti Aquela no final Tinha Teimuth Ator do mago Também que leva Feito de cura Aí você joga cura, né? Pra recuperar a vida Dos balões Velho Essa estratégia Ela é muito forte É só você treinar, cara Pra você pegar o esqueminha De utilizar Que você vai cansar De dar PT Olha só Vai ser swag E cura Tá vendo? Não tem nada mais Que rir pros balões Tanto de balões Ó Swag e cura Fortíssimo E muito obrigado Por você assistir Até o final Se você puder deixar Seu like Maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Da notificação Pra você não perder O próximo vídeo Compartilha Com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis